Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a Proiane, né? Vamos começar mais uma aula. Eu espero que esteja todo mundo aí bem animado, bem disposto, né? Para aprender bastante hoje. Então, já pega aí sua garrafinha com água, já senta aí bem confortável, tá certo? Para assistir mais a mais uma aula, tá joia? Então, vamos lá? Então, a aula de hoje é uma aula bem bacana, né? Que ela fala sobre a saúde e a higiene, né? E aí a Pro colocou aqui uma foto com a escova de dente, com o creme dental, o fio dental, né? Para a gente fazer toda a limpeza dos nossos dentes, né? Então, o quanto é importante, né? Esses objetos para a nossa saúde e para a nossa higiene, tá certo? Então, a nossa aula de hoje é a aula de número 52 e é uma aula que envolve matemática e ciências da natureza. Bom, então vamos lá? Vamos? Então, o que é que vocês vão aprender com a aula de hoje, né? Então, a gente vai discutir razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo são necessários para a manutenção de nossa saúde. O que isso tudo quer dizer para a Yane? Quer dizer que você vai aprender, né? A gente vai discutir por que é importante a gente ter hábitos de higiene, né? Será que o nosso corpo pode viver e ficar sujo, né? Quais são os prejuízos de um corpinho que não se limpa direitinho, que fica sujinho, tá certo? Outra coisa é a gente vai informar quantidade, tá certo? E também a gente vai ler e interpretar informações, tá bom? Então, vamos lá? Para começar, eu trouxe para vocês aqui uma história bem interessante, bem legal, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, que é Sujo Eu, de Davi Roberts. Vocês já ouviram essa história, já conhecem? Que tal? Vamos conhecer? Então, a Pró vai interromper aqui e vai compartilhar com vocês a tela da nossa história de hoje, tá joia? Então, vamos lá. Sujo Eu. E aí, lembra dos combinados que a Pró já falou com vocês, né? De vocês se sentarem aí bem confortavelmente. Então, vamos lá? Sujo Eu. Olha quanta sujeira. Este é o Bebeto. Ele costumava ser bem esquisito. Olha só. Se o Bebeto via um doce no chão, ele pegava e comia. E a mãe do Bebeto berrava. Não, Bebeto, que horror! Se o Bebeto tinha meleca no nariz, ele queria cutucar. Mas aí, o pai do Bebeto chiava. Não, Bebeto, que horror! No jardim, o Bebeto gostava de procurar lesmas e minhocas para brincar. Mas aí, a Ana, a irmã mais velha do Bebeto, gritava. Não, Bebeto, que horror! As vezes, o cão lambia a cara do Bebeto. O Bebeto também lambia a cara do cão. Mas aí, a avó do Bebeto reclamava. Não, Bebeto, que horror! Se o Bebeto viu o gato fazer xixi no canteiro, o Bebeto também queria fazer xixi lá. Mas aí, todo mundo berrava. Não, Bebeto, que horror! O Bebeto, então, aprendeu. O que será que ele aprendeu? A não fazer xixi no canteiro. Eca! Nem brincar com lesma e minhoca. Nem comer doce caído no chão. Olha como é que ele ficou, ó. Nem lamber a cara do cão. Mas tem uma coisa que o Bebeto não consegue deixar de fazer. O que será? Quando ninguém está olhando, ele ainda tira a meleca do nariz. E, às vezes, até chegar a comer. Eca! E aí, gente, gostaram de conhecer Bebeto? Bebeto faz cada coisa, hein? Cada coisa, esse Bebeto está pronta. Me contem aí, vocês costumam fazer o que Bebeto faz? Alguma dessas coisas aí? Então, vamos pensar aí sobre o que Bebeto fez, ó. Bebeto pegava a comida do chão, né? Bebeto lambia o rosto do cachorro. Bebeto fazia xixi em qualquer lugar, né? E também tirava a meleca do nariz, né? E aí, a gente... É, para pensar um pouco na nossa aula de hoje, né? Então, a gente viu, o Bebeto fazia algumas coisas que prejudicavam a saúde dele, né? Não sei se vocês perceberam, mas na história, né? Quando, no finalzinho, ele fica todo verdinho, porque comeu a comida que estava no chão, né? Ou ele... A língua ficou toda suja, né? Por conta da sujeira do cachorro, né? E a meleca do nariz, né? Que não é uma coisa higiênica de fazer, de comer, principalmente, tá certo? Mas, né? Será que a meleca do nosso nariz, né? Porque o nosso nariz produz, né? Uma sujeirinha, que na verdade é a proteção do nosso nariz. E a gente precisa limpar, né? Quando a gente é bebê, quando o bebezinho nasce, por exemplo, ele não sabe limpar o nariz. Aí, a mamãe, o papai, tem que limpar a sujeirinha do nariz do bebê. E aí, quando a gente vai crescendo, né? Essa sujeirinha, né? Que é a melequinha que tem no nosso nariz, ela precisa também, às vezes, ela incomoda. Mas será que a gente vai limpar em qualquer lugar? Será que a gente vai limpar e vai botar na boca? Não, né? Porque é sujo, né? Então, o que a gente precisa fazer? Limpar na hora que estiver no banho, higienizar direitinho e lava as mãos e joga fora a sujeira, né? Não é comer a sujeira como o Bebeto fez, hein? Olha lá. Então, ó, a gente precisa, né? Esse livro de Bebeto é bem interessante para a gente refletir sobre os cuidados. Deixa eu colocar aqui o slide para a gente refletir sobre os cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo. Então, um dos primeiros cuidados ali que Bebeto não tinha era comer comida no chão, né? E por que será que a gente não pode comer a comida que caiu lá no chão, né? Um doce que está lá no chão, né? Uma comida que está ali estragada. Por que será que a gente não pode comer, né? Por que será que a gente não pode sair daí, sair beijando, lambendo o pet da gente, o cachorrinho da gente, o gatinho da gente, né? Por que será? Porque tinha uma página do livro que Bebeto estava comendo na vasilha do cachorro, né? Por que será que o pratinho do cachorro é diferente do pratinho do adulto, né? São diferentes mesmos. E por que será, né? Que a gente não pode estar limpando o nosso corpo de qualquer forma, né? A gente não pode estar usando o nosso dedo com a mão suja para limpar o nosso nariz, nosso ouvido, né? Então, a gente tem alguns objetos, né? Outensílios que nós usamos para limpeza do nosso corpo, né? Então, a gente não pode estar limpando, né? E fazendo qualquer coisa com o nosso corpo. A gente tem que ter diversos cuidados. Então, a Pró colocou aqui no slide, só a Pró projetar aqui para vocês, pronto. Então, a Pró colocou aqui, ó, um slide mostrando alguns cuidados básicos que a gente tem que ter com o nosso corpo. Então, aqui, ó, lavando as mãos, escovando os dentes, né? Tomando banho, lavando o cabelo, né? Cortar as unhas. Então, usar o vaso sanitário. Toda vez que você for ao vaso sanitário, principalmente se você estiver na rua, principalmente. Não é que em casa você não vai deixar de fazer, não. Mas quando a gente está na rua, né? Na escola, ou a gente foi no médico, ou com a mamãe, com o papai, ou foi em algum outro lugar, que não é em nossa casa, a gente tem que lavar as mãos, né? Antes de usar o vaso sanitário e depois que usar também. Porque se você está na rua, sua mão, né? Você pegou numa cadeira, num banco sujo. Se você pegou o ônibus, né? Os lugares do ônibus não estão limpos também, porque todo mundo mexe, todo mundo passa a mão. Então, antes de ir para o vaso sanitário, você tem que lavar a mão. E depois também, porque você fez alguma coisa lá, né? Então, você fez o xixi ou o cocôzinho, então, você tem que lavar a sua mão, para a sua mão não vir com nenhuma sujeirinha de lá. Tá certo? Então, aqui também, ó, limpando o ouvido, limpando o nariz, que é importante. Aí a gente usa. Os médicos falam para a gente não usar o contonete para limpar o ouvido. Mas a gente pode limpar a parte de fora, com a toalha, né? Enfim, são cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo, né? E por que será que é importante? Vamos lá refletir? E só lembrando, ó, a importância de lavar o cabelo, né? Porque imagine se algum bichinho, que se chama piolho, né? Ele decide morar no seu cabelo, né? E aí o piolho, o filhotinho do piolho é a lêndia, né? E aí se a lêndia explodir, né? Os filhotinhos do piolho nascerem na sua cabeça, vai ser uma pestança de piolho. E aí é muita coceira. Então, o que evita isso, né? A gente lavar o cabelo com frequência, né? Então, isso é muito importante. E tudo isso ajuda o nosso corpo a se manter saudável. Tá certo? E aí a pró trouxe aqui, ó, a importância, né? Da gente cuidar bem do nosso corpo, né? A gente viu em algumas aulas anteriores, a gente discutiu sobre isso, né? A importância de tomar banho, de lavar as mãos, de cortar as unhas, né? São muito importantes. E com a pandemia, a gente passou a... Chamou muito a nossa atenção isso, né? A importância da gente lavar as mãos, que são hábitos, né? Que se todo mundo tivesse, né? Não só para evitar o coronavírus, mas qualquer outro vírus, doença, né? Que se passa por meio de bichinhos pequenininhos, que a gente não consegue ver a olho nu, né? Mas a gripe, por exemplo. Outras doenças que são transmissíveis assim, né? Se a gente lavar as nossas mãos direitinho, né? Se a gente mantivesse alguns hábitos de higiene bem bacanas, a gente ia evitar muitas doenças, né? Então, o hábito de tomar banho depois que você vem da rua é muito importante, porque a rua tá suja, né? Você passou, você sentou em um lugar que não tá limpo, né? E quando a Pró fala sujo, não é aquele sujo como tava no livro de sujo, eu não, de bebeto, não. É um sujo que às vezes tá ali, ó, tudo limpinho. Mas, né? Aqui, por exemplo, a garrafa da Proiane. A Proiane lavou, encheu de água, né? Tá aqui bebendo. Só que a Proiane tá mexendo em outras coisas. Então, aqui tem vários equipamentos que a Pro tá mexendo. Então, a gente não tá vendo aqui, mas tem, certamente, alguns bichinhos aqui que são invisíveis aos nossos olhos, mas estão aqui. E se a Pro não lavar as mãos, né? Não tiver todo o cuidado, a Pro pode levar pra dentro do corpo da Pro esses bichinhos, né? E aí podem nos fazer mal, certo? Então, ó, cuidar do nosso corpo, né? Cuidamos do nosso corpo pra gente ter, ó, bem-estar. Ou seja, ficar, né? Se sentir bem, confortável, né? Então, quando a gente tá, né? Quando a gente chega da escola, principalmente quem estuda de manhã, né? Que às vezes vai andando pra casa. Quando tá fazendo sol, né? E aí você pega aquele sol, aquele calor. Você vai andando, você não vê a hora de chegar em casa. Pra tomar um banho bem gostoso. E você fica lá, ó, relaxadã, relaxadona, né? Ou então, de noite, quando tá aquele calorão aqui em feira, né? A gente toma aquele banhinho que a mamãe e o papai preparam pra gente. E aí a gente vai ficar mais fresco, né? Então, quando a gente cuida do nosso corpo, o nosso corpo fica muito mais agradável, né? Quando a gente toma um banho bem refrescante, né? Quando a gente escova o dente depois que comeu, a gente fica com a sensação melhor na boca. Quando a gente corta a nossa unha também fica bem agradável, né? A Proiane mesmo não gosta de unha grande, porque a Pro tem facilidade de se arranhar com a própria unha. Então, quando eu corto minha unha, eu me sinto muito bem, né? Quando eu limpo meu ouvido, quando eu escova o meu dente, eu me sinto muito bem. Porque são coisas que deixam o nosso corpo, ó, ficar mais leve, mais agradável, tá certo? Outra coisa, ó, que é por que a gente cuida do nosso corpo, né? Pra ter saúde, né? Então, como a gente viu no livro lá de Sujo, eu, né? De Bebeto, quando ele comeu uma comida que tava suja, que tinha caído no chão, tava cheia de coisas, né? Naquela comida, ele ficou, ó, enjoado, embrulhado, né? Então, quando a gente tem esses cuidados com o nosso corpo, a gente tem saúde, né? Então, a gente evita ter dor de barriga, né? Pegar, ter vermes, verminoses, né? Então, é muito importante a gente ter todo esse cuidado com o nosso corpo, tá joia? E também porque a gente cuida do nosso corpo pra ter a higiene, né? Nosso corpo ficar limpinho, cheirosinho, né? Isso tudo ajuda o nosso corpo a ser saudável, tá certo? Aí, ó, qual será a importância, né? De lavarmos as mãos antes de comer, né? A gente viu que Bebeto comeu a comida do chão e fez mal. Imagine, né? Se a comida do chão faz mal. Aí você fala, mas, pró, minha mão tá limpa, eu não tô ouvindo nenhuma sujeira, né? Tem criança que fala assim, ah, não vou lavar minha mão não, pró, que tá limpa. Minha filha, por exemplo, ela fala, ah, mãe, minha mão tá limpa, acabei de lavar, né? Só que se eu acabei de lavar, ela já pegou no controle da televisão, já pegou no celular, né? Ou já pegou na porta, né? Na maçaneta da porta do quarto, enfim. Já mexeu em outros lugares. Então, a mão não tá limpa mais, né? Mesmo a gente se impir. Então, ó, a gente lava as mãos, ó, pra não contaminar os alimentos que a gente vai comer, que a gente pode comer. Então, isso é uma das importâncias. Então, se você, por exemplo, se você tá na rua, né? E aí a mamãe, o papai vai comprar um lanche pra você, ou você foi na mercearia comprar alguma bala, alguma coisa assim, você precisa lavar a mão, porque você pegou no dinheiro, você pegou na chave, né? Então, isso tudo pode sujar a comida que você vai comer também, tá certo? E, ó, pra não contaminar o nosso corpo, né? Então, é pra colocar a foto de duas crianças aqui lavando as mãos, pra mostrar pra vocês quanto é importante, né? Esse hábito de lavar as mãos. E aí, quando você não tiver, né, com água, né, no lugar perto de água, você pega o álcool em gel e passa a mão, tá certo? Lembrando de ter todo o cuidado com o álcool em gel, porque ele, né, é inflamável. O que quer dizer isso pra Yane? Não pode encostar perto de fogo, né, porque ele pode queimar a nossa pele, então tem que ter todo o cuidado. O ideal é que se você puder lavar as mãos com água e com sabão, né, que aí o sabão ele vai jogar, ó, levar pra fora todo sujeirinho, certo? E aí, ó, mais uma importância, né, de lavar as mãos, né, as viroses, né, ou seja, as doenças que são transmitidas pelos vírus, como o coronavírus, a gripe, né, na maioria das vezes elas são transmitidas por meio das mãos, né, então como a gente viu agora com a pandemia, a gente viu os médicos falando que a gente não podia pegar nas coisas e passar a mão no olho, passar a mão no nariz, nem na boca, né, e aí ó o que o Bebeto fez lá de tirar a melequinha com a mão, né, então a mão pode estar suja, pode ter um vírus lá invisível, a gente não tá vendo, mas ele tá lá, né, então, olha aqui, a Pró colocou os vírus, as bactérias numa mão, né, por isso que é importante a gente higienizar, né, por mais que a mão esteja aparentemente limpa, sem nenhuma sujeira ali, você não tá vendo terra, não tá vendo lama, mas os vírus e as bactérias estão ali, a gente consegue ver só com o microscópio, né, que é uma lente potente que aproxima tanto, né, a gente consegue ver lá o mais pequenininho bichinho que existe, tá certo? Então como lavar as mãos corretamente? Será que é só chegar lá na pia, né, abrir a água e jogar assim a água e saiu? Será que é assim? Não, né, então a gente precisa ter, né, a gente precisa ter esse cuidado de lavar as mãos corretamente, né, porque não adianta só jogar água, só a água não lava, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, passou, né, molhou a mão, passou o sabãozinho, né, fecha a torneira, porque a torneira não pode lá ficar aberta com a água jorrando o tempo todo, quando você tá esfregando o sabão lá, não, nem a mão, nem quando você vai tomar banho, né, você se molha um pouquinho pro sabão e ensabuar, né, fazer a espuma, você fecha e pronto, vai se saboando todo, depois você abre de novo pra enxaguar. A mesma coisa é com a mão, então abriu a torneira, molhou um pouquinho, né, passa o sabão e aí você vai fazer esse passo a passo. A primeira coisa, ó, é esfregar os punhos, ó, então você vai passar aqui o sabãozinho aqui no punho, certo? A segunda coisa, ó, é lavar entre os espaços, ó, dos dedos, então faz em uma mão, faz na outra mão, né, fez aqui no punho, faz entre os dedos, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Entre os dedos, ó, vai esfregando, tá certo? O terceiro passo, ó, é as palmas das mãos, ó, então você fez aqui, não foi aquele movimento como a própria fez aqui, ó, então você faz aqui em cima também, ó, esfregando essa parte de cima. O quarto passo, ó, é as articulações, então, ó, esfregar aqui, porque isso tudo acumula a sujeira, né, ainda mais quem tem anel com uma pró, né, quem tem aliança anel, tem que tirar também pra fazer a limpeza direitinho, porque fica aqui, ó, guardadinha sujeirinha. O quinto passo, ó, é esfregar o polegar, ó, mas o polegar, pra Ian, já não vai ver lá, é, mas tem cantinhos da mão que a gente não lava direitinho, então, ó, esfrega o polegar e as unhas e as extremidades do dedo. Como é que faz isso, pró? Ó, assim, ó, estão vendo como é? Faz até uma cosquinha na mão, ó, faz assim, porque vai limpar essa partezinha aqui, ó, a pró, né, a gente costuma lavar assim quando a gente vai assar a castanha, quem já assou a castanha aí, ó, que fica uma sujeirinha aqui encardidinha no canto da unha, e aí quando a gente esfrega assim, sai toda a sujeirinha. Então, isso tem que ser um hábito também de vocês fazerem assim, porque fica sujeira nas unhas. Principalmente pra quem gosta de brincar com terra, né, que fica uma sujeirinha no cantinho da unha, então, quando você faz isso, ó, você tá ajudando a tirar a sujeirinha do cantinho das unhas, tá certo? Ó, então esses são os passos que a gente usa pra lavar as mãos direitinho. Depois que você fez todos esses passos, você enxágua, né, E aí vem uma pergunta, Proiane, eu vou gastar muito tempo fazendo isso, né? De fato, não é rapidinho não, como a Pró falou, você chegou, jogou água e saiu. Não é assim, né? Então, por quanto tempo será que é legal, é necessário, né, pra eu lavar minhas mãos? Então, o tempo necessário, ó, pra você lavar as mãos, é pra colocar aqui a imagem de crianças lá na escola, né, de máscara, e aí é pra vocês também essa dica, pra vocês usarem na escola de vocês, né? Então, ó, vocês devem lavar as mãos por pelo menos 20 ou 30 segundos. Como assim, Proiane, eu vou ficar contando o tempo, é porque eu vou lavar a minha mão? Eu vou precisar de relógio, de celular? Não, olha a dica que a Proiane tá trazendo pra vocês, ó. É, ou 20 ou 30 segundos, ou pelo tempo que você canta a música, parabéns pra você duas vezes, então você fica ali na sua mente, ó. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida de novo. Parabéns pra você... A Pro tá cantando rápido aqui, mas você canta mais devagar. Você vai cantando e vai fazendo, ó, lavando suas mãos. Então, ou você conta na sua mente, ó, um, dois, três, quatro, na mente, ó. Ou você vai cantando a música, parabéns, pra você ir aí dar um tempo tranquilo de você fazer todo esse, ó, esse passo a passo de lavar cada cantinho de sua mão, certo? Olha só, quando devo lavar as mãos, Proiane? Toda hora eu tenho que lavar minha mão? É praiane, poxa, Proiane. Olha só quando é que você deve lavar as mãos, tá? Fora aquelas situações, né, antes de comer, né, depois de ir ao banheiro, antes de ir ao banheiro. Essas aí você já sabe, né, primeiro ano. Essas aí todo mundo já sabe, mas tem situações que tem gente que acha que não é necessário. Mas é extremamente necessário lavar as mãos. Olha só, quando é que eu devo lavar as mãos, ó? Depois de assuar o nariz, tossir ou espirrar, né? Então, se você limpou o nariz, se você espirrou, né, se você tossiu, você tem que lavar a sua mão, né? Porque, já pensou? Saiu alguma coisa no espirro, sai alguma aguinha ali, né, alguma saliva. Na tosse também, né, e no nariz sai também, né, a sujeirinha. Então, tem que jogar o lenço de papel fora, né, o ator. O ideal é que seja lenço de papel, papel higiênico pra você jogar fora, né? Porque aquela toalhinha, né, não é legal você levar pra escola. Primeiro, na verdade, você não deve ir nem pra escola se você estiver tossindo ou espirrando, né? E se você precisar usar alguma coisa pra limpar o nariz, o ideal é que você use alguma coisa que você possa jogar fora. Então, nada de usar toalhinha, né? E também é grossa, né, machuca o narizinho. Outro momento, ó, quando é importante você lavar as mãos, depois de visitar um espaço público, né? E aí a Pró colocou aqui um supermercado. Mas quais são os espaços públicos, né? A escola é um espaço público. O supermercado, se você for ao médico, a igreja, né? Então, tem igrejas que estão funcionando. O shopping, se você for, se você for na rua, se você for no mercadinho. Até se você for na casa de sua avó, de sua tia, quando você precisa lavar a sua mão, quando você voltar, né? Antes de, lavou a mão, tira a maca, faz todo aquele processo, né? Então, tem que lavar a mão. Porque, né, tá sujo os espaços, né? Então, a pessoa, você não sabe se a pessoa que tocou naquele lugar, antes de você, lavou a mão. Então, por via das dúvidas, você tem que lavar. Então, aqui, outros momentos, depois de tocar no dinheiro, isso aqui é fundamental. Então, se você pegou numa moedinha, se você pegou num dinheiro, você precisa lavar a mão, tá certo? Porque o dinheiro, além disso, ele transita, né? Ele passa por diversas pessoas. Então, quando você vai lá na mercearia, que você deu o dinheiro para o dono da mercearia, né? Do mercadinho, o dono do mercadinho vai te dar um troco. E aquele dinheiro que ele está te dando, já foi de alguém. Então, aqui, passou por uma mão que provavelmente estava suja. Então, tem que lavar a mão toda vez que você pegar no dinheiro, tá certo? Ou antes e depois de comer, como a Proiane falou. Então, se você está lá na escola, tem que ir antes de comer, lavar as mãos. Se você está em casa também, né? Pegou a fruta lá da fruteira, pegou um biscoito, tem que lavar a mão, certo? Ó, depois de usar o banheiro, como a Proiane já falou, essa aqui já todo mundo sabe, né? Tá todo mundo aí já craque nessa. E aqui, ó, depois de tocar em animais de estimação. Então, mesmo o bichinho sendo seu, é importante você lavar a mão. Porque pode ser que uma outra pessoa que tocou nesse bichinho, tocou com a mão suja. Então, se a mão da outra pessoa estava suja, sujou o pelo do bichinho. E aí, você vai pegar nele e sua mão também vai ficar suja. E o bichinho, ele também tem sujeirinhas próprias de animais, né? Então, você tem que limpar a sua mãozinha, tá certo? Depois que fez carinho lá no animal de estimação. Então, alguns produtos agora para a gente revisar. Eu já falo isso com vocês, mas eu tenho certeza que vocês aí, ó, estão craques, vocês vão me ajudar aqui. Então, objetos usados para os cuidados do nosso corpo. Então, o shampoo, o papel higiênico, o creme dental, a escova, o pente, sabonete, e aí tem sabonete em barra, sabonete líquido, né? A toalha, a tesoura, o chuveiro, né? A escorra de cabelo e a pia, né? Então, diversos produtos a gente usa para a nossa higiene. Vamos contar quantos tem aqui? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez produtos, né? Que a Pró colocou aqui, mas a gente tem vários outros, né? Que a gente usa em nosso dia a dia, para manter a saúde do nosso corpo. Lembrando que tem produtos que a gente não pode compartilhar, né? Por exemplo, a escova, né? O creme dental, a escova principalmente, a gente não pode compartilhar, né? A toalha, o ideal é que cada um tem a sua. Então, na escola, né? Quando a criança está na creche, por exemplo, geralmente as Prós usam um sabonete para colocar nas mãos, né? Um sabonete líquido para colocar na mão das crianças. Então, tem coisas que a gente não pode compartilhar. Esse sabonete, por exemplo, não poderia ser usado por várias crianças, né? Então, tem tesourinha, por exemplo. Às vezes é uma por família, né? Geralmente é uma por família. Mas uma família não pode compartilhar com a outra, né? Porque se tiver alguma doença ali, alguma coisa, né? Que uma família tem para não passar para a outra. Então, o que a Prós vai propor para vocês aqui agora? Vocês fazerem uma tabela aí, né? De hábitos de higiene que vocês possam, é... Que vocês podem estar fazendo, né? E aí, o que é a ideia, né? Que vocês marquem aqui. Por exemplo, no domingo, né? Eu lavei quantas vezes a minha mão. Então, se você lavou a sua mão, cada vez que você for lavar a mão, você faz um tracinho aqui. Então, eu lavei minha mão cinco vezes, você coloca aqui. Na segunda, eu lavei minha mão quantas vezes? Só duas. Na terça, eu lavei só três. Então, você vai observar qual foi o dia da semana que você lavou mais vezes a mão, né? E aí, você vai contar. E o dia que você lavou menos, você perceber. Por que foi que eu lavei menos? E tentar lavar sempre sua mão, né? Então, no dia que você não lavou quase... Lavou uma vez só, você precisa lavar mais vezes. Então, é bom pra vocês observarem quais são os hábitos que vocês precisam melhorar aí, tá certo? Então, a escova de dente. Quantas vezes eu escovei meu dente no domingo? Nenhuma. Escovei uma vez na segunda. Escovei duas vezes na terça. Nenhuma na quinta. Então, lembra da regra de escovar o dente pelo menos três vezes ao dia ou após cada uma das refeições. Então, comer um biscoito, escova o dente, tá certo? Quantas vezes eu cortei a unha? A unha é mais difícil, porque às vezes a gente corta uma vez na semana, né? Ou tem criança que soa a cada 15 dias, né? Então, aqui a unha pode ser mais demorada pra você contabilizar. Quantos banhos eu tomei no domingo? Quantos banhos eu tomei na segunda? E aí você vai contabilizando, tá certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, né? E que vocês estejam aí, ó, em dias com os hábitos de higiene, os cuidados com os corpos de vocês, tá certo? E que vocês tentem fazer aí essa tabela na casa de vocês pra observarem quais são os hábitos que eu tô, ó, nota 10. E quais são os hábitos que eu ainda preciso melhorar, tá certo? Então, é isso. A prova vai ficando por aqui com beijinhos, ó, bem saudáveis pra vocês. Espero que vocês fiquem todos bem, bem protegidos e cuidados aí na casa de vocês, tá certo? Nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.